Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês um assunto muito importante que saiu na mídia hoje sobre dinheiro dos clientes da Caixa Econômica Federal sumiu, o que aconteceu no quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Gente, saiu na matéria de hoje, dia 18 de janeiro atraso em sistema da Caixa fez dinheiro sumir da conta de clientes um atraso no sistema de transferências da Caixa Econômica Federal fez o dinheiro de diversos clientes sumir da conta nessa sexta-feira, dia 18 segundo a Caixa, os correntistas não perderam dinheiro e o problema já foi regularizado a Caixa informa que alguns créditos em conta via TED, tipo transferência foram processados com atraso, já estão regularizados sem prejuízo aos clientes informou o banco, a UOL, por meio de comunicado diversas reclamações foram registradas por internautas em redes sociais ao longo do dia relatos de saldos que desapareceram e de recebimentos recentes que não apareciam na conta e estão entre as reclamações aí aparece várias pessoas, não vou colocar o nome, mas tem várias reclamações aí no Twitter da Caixa Econômica, pessoas reclamando que o dinheiro da Caixa sumiu, desapareceu Porém, a Caixa é um banco muito seguro, é um banco do governo, é o nosso banco, né? É um banco onde tem toda a segurança, como todos os outros bancos seguros tem, a Caixa pioneira então isso foi um problema que houve, né? Muitas pessoas pedindo para mim falar desse assunto aqui no canal e eu trouxe a matéria que saiu na UOL aí que eu acho importante para que vocês saibam o que houve realmente nessa sexta-feira de 18 com as transferências dos clientes da Caixa mas não houve alarde que pessoas iam tirar o dinheiro da conta porque estava sendo roubado, nada disso houve um atraso no sistema de transferência e as pessoas se assustaram e aí houve esse boom aí na rede social a Caixa pronunciou e deu essa nota aí para a UOL e nós aqui trouxemos para vocês saberem em primeira mão o que aconteceu realmente com os clientes da Caixa Econômica Federal não é a primeira vez, se você puxar aí no histórico, já tem outros históricos referentes ao mesmo assunto aí, tá certo? Pessoal, esse foi o vídeo de hoje referente ao boom que deu aí aos clientes da Caixa sumiu o dinheiro? Não, foi esclarecido pela Caixa Econômica hoje no quadro As Rapidinhas do Alta Renda até o próximo vídeo, fique com Deus!